Música 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 Vai ajudar, a gente tem que ir devagar Vai estar incomodado 2 de 5 3 de 5 3 de 5 Isso Esse é o vídeo 2 de 5 Passamos no 5 Vai atirando Vai saindo 2 de 5 Recaçamos já 2 de 5 Vamos Isso Continua 1, 2, 3 Isso Calma 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 Vai, Jocim, vai! Vai, Jocim! Vai, Jocim! Vai, Jocim! Vai, Jocim! O joelho, o joelho! O gado vai pegar na narval! Vamos, Jocim, vamos sair! Mantenha, Jocim! Vamos passar! Vamos passar! Ele está apertindo! Vamos, Jocim! Vamos, Jocim! Vamos, Jocim! Vamos, Jocim, vai! Vai, Jocim! Jocim! Errezinho! Arrasta! Mantenha, Jocim, vai! Vamos, Jocim, vai! Apurada, Jocim! Vem, vem, vem! Vai, vem, vem! Cidão, vem, vem, vem! Vai, Jocim! Vamos, Jocim! Valeu! Vem! 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 Vem, Camarão! Vem, Camarão! Vem! Vem! Você só passou de pé no chico. Você só passou de pé no chico. Você já passou de pé no chico. Não vai dar prazer. Um minuto a mão! A nuva vai dar prazer no chico. Não vai conseguir na sua casa no chico. Não vai conseguir na sua casa no chico. Isso! Agora na sua, no chico! Vai, vai, vai! Vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL